Desde o início do meu negócio, eu devo definir um prolabore ou não? Eu acredito que sim, você deve ter um valor que você tem que receber mensal da empresa porque você está trabalhando, você tem que ter um prolabore. Prolabore é um valor mensal que você recebe por... é um salário, tá? Vou para o pessoal ficar mais claro. Você tem que ter o seu salário, certo? O que você tem que entender é o seguinte, quando a gente abre um negócio, nós investimos o que a gente chama de capital social, né? A gente coloca um dinheiro no negócio, normalmente quando a gente tem sócios, como é o teu caso, né? Vamos lá, cada sócio, um exemplo, colocou 20 mil reais cada sócio dentro do negócio, são 40 mil reais. Esses 40 mil, você já vai começar devendo, né? Porque você tinha 20 cada um, colocou 20 cada um, agora 40 mil que a empresa precisa ganhar, ganhar, a empresa precisa, vamos lá, ela precisa ter 40 mil reais de lucro para encontrar o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Para vir algo que a gente chama no... Começar a ter o retorno sobre o investimento que vocês aplicaram. Então, coloquei os 20 mil, vamos supor que vocês estão vendendo 10 mil por mês, certo? E vocês custam 5 mil por mês. A empresa está dando 5 mil por mês de lucro. Você vai demorar... Você vai demorar 8 meses para começar a ter lucro. Então, a minha dica aí para ti é a seguinte, comece com um salário baixo, mas que pague as tuas contas. Que tem que te manter vivo, pelo menos, tá? Tem que te manter vivo. Começa com um salário baixo, mas que te mantenha vivo, ok? Não abandone uma segunda fonte de renda se você tiver. Outra dica que eu dou. Ah, eu frito coxinha com a minha avó das 7 às 10 da noite. Vai lá fritar as coxinhas das 7 às 10 para quê? Para manter a tua qualidade de vida, para poder manter o teu final de semana, poder manter aí uma volta para dar com a tua namorada, esse tipo de coisa. Porque se você não conseguir manter a tua qualidade de vida, às vezes você não fica motivado para fazer a empresa chegar no ponto de equilíbrio, para fazer com que a empresa chegue no ponto em que ela dá dinheiro suficiente para poder te pagar o que nós chamamos de dividendos. O prolabore é o teu salário. Os dividendos, eles são uma divisão de parte do lucro que a empresa gerou no determinado período. Então, só que você só começa a receber esses dividendos, essa parte do lucro da empresa, depois que a empresa chegou no ponto de equilíbrio. Por quê? Porque daí você já fez o que eu chamo de caixa. Você fez o caixa da empresa. E você tem que ter pelo menos aí uns 6 meses das tuas contas guardado como caixa. Então, vamos supor, não sei se eu estou me enrolando, mas eu quero que vocês pensem. Você começa o trabalho com a empresa, tá? Você vai investir um dinheiro lá no início. Uma parte desse dinheiro, obviamente, ficou no caixa da empresa, porque você vai ter que pagar algo, você vai ter que pagar luz, água, telefone, tem que pagar todas as coisas. Você, de cara, vai ter que ter um salário mensal. Esse salário mensal tem que ser o mínimo possível para te sustentar. Para quê? Para que você não onere muito a empresa no início. No início, a empresa é assim, cara. No início, a empresa é faca no dente. Você vai ter que... É isso aí, enxuta. Praticamente pagar para trabalhar, certo? Depois que a empresa vai rodando, e que os trabalhos vão entrando, e que as coisas vão acontecendo, o dinheiro vai entrando dentro da empresa. E aí, o que acontece? Você tem que se manter... A gente fala empresa rica, dono pobre, né? Você tem que se manter pobre pelo menos até o ponto de conseguir fazer com que essa empresa tenha uma lucratividade tamanha que financie tanto os projetos novos que você tem quanto a tua qualidade de vida. Para ser mais claro, não é simplesmente investir 40 mil, vendi 100 mil, sobrou 40. Ah, sobrou os 40, agora a gente vai dividir? Não, não é assim. Sobrou os 40, é a hora de vocês pensarem como vocês vão fazer para investir uma parte desse dinheiro e dividir uma parte desse dinheiro. Esses 40 que sobraram, a minha dica para vocês, 65%, de 65% a 70% reinvestido na empresa, e 30, 35% vocês podem dividir daí de maneira percentual, com o percentual que vocês têm na sociedade. Vamos supor que um dos sócios tem 60% e outro 40%, a gente pega esse valor, esses 30% dos 40 mil, e divide 60% para o sócio que tem 60, 40% para o sócio que tem 40. É dessa maneira. Porém, a maior parte da grana fica dentro da empresa, para financiar novos projetos, novas ideias, equipamento, novos mercados, que a empresa tem que estar sempre evoluindo. Por quê? Porque a empresa só tem dois movimentos que pode estar acontecendo com a empresa. Ou ela está crescendo, ou ela está quebrando. Ou ela está morro acima, ou ela está morro abaixo. Não existe outra alternativa para a empresa, não existe meio termo, não existe se manter, entendeu? Não existe se manter. Ou você está descendo, ou você está subindo. Então, para se manter sempre subindo, a empresa precisa se, vamos lá, entre aspas, se endividar. Ela precisa o quê? Entrar em mercado novo, fazer parceria nova, comprar equipamento novo, fazer curso novo. Tudo isso é o quê? A empresa se endividando, aumentando o endividamento, para que ela, no futuro, aumente o patrimônio líquido dela. Para que, no futuro, ela tenha um patrimônio total maior, e ela possa, cada vez, ir remunerando melhor os sócios. Mas é o seguinte, prolabore sim, desde o primeiro momento. Porém, o menor possível nesse primeiro momento. Lá na frente, daqui a, sei lá, dois anos, três anos, você já tem aí 12 meses dos custos da empresa guardados, em caixa. Tem lá 12 meses. Vamos supor que a empresa custe 10 mil reais por mês. Vocês têm 120 mil guardado numa aplicaçãozinha que renda 100% de CDI, nem que seja na Nuconta. Que seja, você tem lá esses 120 mil guardados, que, em último caso, qualquer urgência que dê, você pode pegar esse dinheiro da sua reserva de emergência, do seu caixa. Além de você ter esses 12 meses, quando você já tiver esses 12 meses guardados, e você tiver sobrando mais, sei lá, 200 mil, aí você vai pensar, opa, peraí, vamos pegar, vamos separar aqui 30% dos 200 mil, e vamos remunerar os sócios. Os outros 170, a gente vai investir dentro da empresa. É mais ou menos essa. Essa é o plano geral, né? A empresa vai precisar de reinvestimento. Então, é isso que você tem que ter a ideia. Começa, resumindo a história, começa se pagando pouco, o suficiente para sobreviver. Se for possível manter uma segunda fonte de renda, mantenha. Ela é legal, tá? Para te garantir aí a sobrevivência. Num segundo momento, você tem que pensar no caixa da empresa reserva de emergência. Depois disso, você vai ver, cara, agora sim, está sobrando mesmo. 30% a gente divide, como dividendo, e 70% a gente reinveste na empresa. Se você não souber aonde reinvestir na empresa, é porque você precisa de uma consultoria externa. Aí está na hora de fazer o quê? Pegar alguém para te ajudar. Alguém, por exemplo, nós aqui, a gente já fez consultoria com o Érico Rocha, com o Marcelo Germano, DAG, o Ladeirinha, num presente momento, o meu irmão está em Brasília, fazendo uma outra especialização, então, esse tipo de especialização, ele toma bastante dinheiro, né? A Otimiza, também, uma empresa de Caxias que atende as maiores metalúrgicas aqui da região, Grupo Unimed e tal, também está dentro da nossa empresa fazendo um projeto. Então, é começar a pensar o negócio como negócio, né? Mais ou menos isso. Futebol, é mais ou menos, cara, roubar de si para a empresa, né? Não ao contrário, o pessoal geralmente rouba da empresa para si, né? Exatamente, roubar de si para a empresa. Mas aí que está o detalhe. Achei legal essa expressão, roubar de si para a empresa. Desde que esse roubo, você saiba quanto foi, você não pode perder o controle de quanto você já colocou no negócio. Tem muita gente que vai colocando, 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 colocando e o negócio nunca volta e ele nunca sabe qual é o ponto de equilíbrio. A gente tem que ter ciência de quanto a gente está colocando dentro do negócio. A gente tem que ter muita ciência disso, tá? Para quê? Para que lá na frente a gente não fique, tipo, desesperado e pensar nossa, quanto será que eu já botei aqui? Será que eu estou ganhando dinheiro já ou não? Então, tenha ciência de quanto vocês investiram no negócio até então.